Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As impactantes ilustrações do artista gráfico Steve Cutts, que criticam a sociedade contemporânea, viralizaram na internet. Dezenas de milhares de pessoas têm visto a verdade por trás das obras que expõem o consumismo das pessoas. As obras do artista, que expõe a sociedade de forma ridícula, têm sacudido a rede na última semana. Algumas das obras têm tido tanto impacto entre os leitores, que se viralizaram de forma rápida e o artista se tornou famoso de imediato. Steve Cutts é um ilustrador que reside em Londres e chama a si mesmo de eremita autodidata. E que às vezes faz vídeos e desenhos animados, demonizando o consumismo e a busca pelo dinheiro. Outro tema importante das suas obras é o desgaste do planeta por causa dos humanos e principalmente pelas empresas. Segundo o artista, a loucura do homem é uma infinita inspiração.